Foi aprovado na manhã desta quarta-feira, dia 8 de junho, pelos vereadores de Votorantim, o pedido de licença de 90 dias apresentado pelo vereador Murilo Piatti, do PSDB, para tratar de assuntos pessoais. Nove dos onze vereadores estavam presentes no plenário. Não compareceram o vereador Rogério Lima, do PP, e o vereador Murilo Piatti, do PSDB. A sessão de julgamento que estava prevista para deliberar sobre a cassação do mandato de Piatti não aconteceu. No encerramento da sessão extraordinária, quero comunicar a todos os nobres pares que o vereador Murilo Piatti, na data de ontem, por volta das 16h30, recebido o vereador Murilo Piatti, pedindo licença para tratar de assuntos pessoais. Seria os assuntos pessoais. Na forma do artigo 47 do regimento, então, submeto ao plenário dessa Casa de Leia, que eles concordam com a façadeira do vereador, permaneçam que estão aprovados, para licença do nobre vereador, para tratar de assuntos especiais. Após isso, então, segue para a análise dessa Casa de Leis. Então, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão extraordinária. Não ocorrerá, então, a sessão seguinte, devido ao pedido aqui do nobre vereador, que acaba de ser aprovado a licença de 90 dias, na qual o nobre vereador encaminhou o seguinte ofício. Vem, por meio dessa, solicitar licença para tratar de assuntos de cunho pessoal, dentre outros, os próximos 90 dias, com base no artigo 47 do regimento interno, a contar a partir de 8 de janeiro de 2022. O presidente da Câmara, José Cláudio Pereira, o zelão do PT, disse que por se tratar de algo inédito para a Câmara, ainda não há previsão de agendamento para uma nova sessão de julgamento. Eu recebi o pedido, trouxe aqui para discussão no plenário, coloquei isso em votação no plenário, o plenário acatou o pedido do vereador, agora a gente vai encaminhar para a casa e ver quais os ritos agora ser tomados dentro do poder legislativo. Até porque, Lucena, é um fato inédito para a gente. Então, todas essas mudanças vão causando uma preocupação para a gente, para a gente saber o que vai fazer, porque, para mim, tudo isso é novo, até para casa também, nunca ninguém passou por um momento desse. Então, nós poderíamos até colocar, trazer para votação, mas eu vejo melhor, submetendo ao plenário, como foi feito, para a gente não tomar decisões erradas, para não prejudicar nenhum lado do próprio vereador, para não ter interferência nenhuma. Como é um processo que a gente ainda tem um prazo, ainda estamos dentro dos prazos, não ficou para a última hora do prazo, então dá esse tempo para a gente buscar corretamente, para a gente não... não estamos aqui para prejudicar nem A nem B, mas para fazer as coisas corretas. Então, por enquanto, a sessão de julgamento não foi cancelada, ela foi suspensa, é isso? Isso, ela foi... ela foi... ela está adiada, né? Ela está adiada, daí agora eu vou ver quais os próximos ritos a ser seguido, para a gente ver os encaminhamentos que têm que ser tomados. Daí o que vieram apontamentos, falaram, olha, você tem o prazo, você tem que fazer o rito agora, o próximo você tem que fazer a convocação novamente, daí a gente vai fazer, entendeu? A gente vai andar sobre a orientação da casa. O pedido de cassação é decorrente da investigação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que foi aberta com o intuito de apurar relatos de irregularidades das férias do ex-assessor parlamentar de Murilo Piatti, David Leandro de Souza. Quem assume a cadeira de Piatti é o suplente Robson Vasco, que também é do PSDP, conhecido como Robson da Farmácia. A sua posse ainda não foi agendada. Luciana Lopes, para a TV Votorantim e para o Jornal da Band.